Após o lançamento da nova atualização, a Ubisoft liberou uma nota confirmando uma homenagem em breve ao falecido caster Kickstar. Além de conferir mais detalhes a respeito, foram vazadas informações do próximo evento arcade e também, é claro, dos próximos elites que já estão prontos. Nesse vídeo você vai receber bastante novidade do Seed, mas antes não se esqueça por favor de deixar um likezão aí embaixo para ajudar mais pessoas a verem esse vídeo. Agora falando das novidades, nessa semana foi liberada a atualização de mid-season com um patch 3.3, incluindo balanceamentos e coisas do tipo. Além dessas mudanças que estão dando bastante o que falar, a Ubisoft corrigiu alguns problemas bem importantes. Eles removeram a opção dos defensores ficarem trapaceando no evento de Halloween desse ano com os Banshees da Meluze na entrada principal do mapa. Agora você não consegue mais subir naquela posição do mapa e consequentemente não consegue bugar nada com o Banshee ou qualquer que seja o gadget. Inclusive, não, não tem como você usar o novo Capcom retrabalhado no evento e aplicar várias armadilhas na mesma porta. Além desse, outros bugs foram corrigidos, incluindo o som abafado de algumas armas, como a R-33, por exemplo. Mas o problema é que tem mais bugs na lista que nem foram citados, tais como os portais Surya da Aruni demorarem para ativar ou nem ativarem às vezes, a equipe adversária ser eliminada por completo e o round continuar rodando e a lista só aumenta. Eu pedi que vocês me enviassem os bugs mais chatos que vem acontecendo com vocês na aba Comunidade do canal recentemente e pelo visto dá pra fazer um vídeo bem recheado com esses bugs não corrigidos, que inclusive alguns existem há bastante tempo, viu do Ubisoft? Se prepara. Enfim, mudando de assunto, um dos mineradores da Comunidade, o Lungo19, vazou uma série de informações a respeito de algumas novidades, como por exemplo, mais uma vez o Golden Gun estará retornando. Sim, senhoras e senhores, tá retornando talvez ainda nessa temporada, não sei, mas dessa vez acontecendo nos mapas Banco, Litoral e Club, que são os três mapas alterados da operação atual. As regras do modo serão as mesmas das três vezes anteriores que o modo esteve disponível. Além do mais, com a nova atualização, parece que os pacotes Elite da Melusi e do Vigil estão finalmente prontos. As animações de ambos os pacotes foram atualizadas e agora tanto o Vigil da Yane dos Santos desaparecendo, quanto a Melusi assombrando os adversários com o bafo da sua sogra, ambos estão aparentemente prontos para serem lançados. E o que ressalta mais uma vez que ainda em outubro o primeiro Elite dará as caras oficialmente pra gente, é que a gente pegou ao vivo um trapaceiro utilizando o Vigil Elite na partida, olha só. Que inclusive já dá até pra ver um bug que vai acontecer, que a partir da próxima temporada, quando a customização de Elite na parte do uniforme estiver disponível, vai ficar bugando um pouquinho com a animação que tem o traje padrão. Mas comenta aí, qual o seu pacote preferido? Comenta aí abaixo que eu quero saber a sua opinião depois, hein? Outra novidade muito nobre por parte da Ubisoft foi a nova atualização a respeito do caso do Kickstarter, que veio a falecer em um acidente de carro semana passada e acabou nos deixando. A comunidade suplicou e implorou pra Ubisoft e eles ouviram dessa vez e vão homenagear o Kickstarter de uma forma nobre. Atualmente o amuleto do Kickstarter tava disponível pra quem fosse sub no seu canal da Twitch, e a galera notou que o amuleto não tava caindo na conta quando você dava o sub. A Ubisoft citou ter corrigido esse problema e o amuleto estará no inventário da galera que deu o sub. E junto eles disseram o seguinte a respeito do falecido Kickstarter, abre aspas. Na semana passada a comunidade experienciou uma perda inimaginável, com a passagem de Michael Kickstar Stockley. Nossa equipe de desenvolvimento foi atingida de uma forma severamente dura por essa tragédia, e enviamos todos os nossos pésames à família, amigos e colegas do Kix. Nós estivemos verdadeiramente abalados pelo falecimento do Kix e lembranças dele que a comunidade trouxeram à tona semana passada. E observamos as muitas ideias de como memorizar adequadamente o quão gigante o Kix foi dentro da história do nosso jogo. Tenha certeza que já temos planos em andamento, mas é muito cedo pra compartilhar algo. Comunicaremos isso quando for a hora certa. Fecha aspas. Basicamente é que eles estão confirmando que eles ouviram as ideias da galera, que vão desde pichações em alguns mapas com o rosto e o nome do Kix, até uma estátua dele dentro de algum mapa com o multiback que tá prestes a ser retrabalhado em dezembro. Essa parte de não podemos comunicar nada por enquanto pode dar a parecer que eles estão transformando isso em uma jogada de marketing, mas vale lembrar que pra fazer qualquer coisa agora com o nome do Kix, a família precisa autorizar e garantir que não se sente abalada com a decisão, afinal esse é um momento bem delicado e triste pra todo mundo, principalmente pros mais próximos do Michael. Eu confesso ter sentido orgulho da Ubisoft com essa decisão, de fato uma atitude muito nobre por parte deles, agora resta saber quando que essa homenagem estará dentro do jogo também, né? Vale lembrar que no passado eles já homenagearam um jogador falecido na máquina do parque temático, inclusive clicando aí nesse card você pode checar a história completa, e até disponibilizaram quase gratuitamente o amuleto do falecido youtuber IceHackHat25 dentro do jogo. Vamos ver o que eles estão preparando dessa vez, porque sendo bem sincero, o Kix merece. Inclusive já fica o aviso, viu? Amanhã às 15 horas no horário de Brasília, a Ubisoft vai fazer uma transmissão no canal francês do jogo na Twitch, respondendo as dúvidas da galera com os diretores de criação e de operações do jogo. O post pra você fazer a sua pergunta vai estar aqui na descrição, se certifique de enviar ela em inglês ou em francês pra ajudar, e sexta-feira a live acontece às 15 horas no horário de Brasília, mas pode ficar tranquilo que depois eu vou resumir as principais novidades pra você. E por enquanto é isso galera, eu vou ficando por aqui, mas se você gostou desse vídeo, não se esqueça por favor de compartilhar com seus amigos para me ajudar um feedback positivo, tá certo? Eu me chamo Gabriel Cerqueira, e como vocês bem sabem, esse foi mais um vídeo do canal de descrever pra vocês, espero muito poder contar com sua presença no meu próximo vídeo, e até mais galera! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho